De tudo um pouco, um oferecimento Semig, nossa energia, sua força. Minas Gerais, diálogo, equilíbrio e trabalho. Quando se trata assim desse cuidado, principalmente falamos pessoal, mas na hora de criar essa empatia com a equipe, é saber também potencializar ali aquilo que para eles são as dificuldades, mas sem ressaltar só as dificuldades, mas explorando ali aquilo que ele tem de melhor, não é verdade? A gente chama isso de arte de assoprar brasas. O que é isso? O líder precisa desenvolver sua equipe. E desenvolver a equipe não é apontar apenas, embora isso seja necessário, mas não é apenas apontar as dificuldades e as limitações. É perceber o que é que existe de potencial, de desejo, de vontade naquela pessoa e dando esse feedback, para que a pessoa também se sinta mais segura na medida em que for fazendo. Saber que foi alcançando, subiu mais um degrau, cresceu mais um pouquinho. E o líder tem esse papel preponderante. Com certeza. E aí ele precisa dar feedback. Porque às vezes o funcionário está até tentando acertar, mas ele está agindo completamente fora daquilo que é esperado. Mas ele está tentando, tem ali um esforço e um empenho dele. Então, cabe ao líder apontar naquele momento. E aí a gente fala de dois tipos de feedback, que é fundamental para o líder. O feedback de reconhecimento, que é o aplauso, de você está no caminho certo. E o feedback de aprimoramento, que é aquilo em que a equipe precisa melhorar. E o líder, então, no assoprar as brasas, ele precisa estar junto também. Porque o feedback é o que nos aproxima de todo o corpo, não é isso? Sim. E aí é onde que potencializa, sabe onde falar. E para ressaltar, fazer o reforço positivo para os lados positivos também. E esse, a instrução para tirar ali, lapidar aquele diamante também, não é? Então, aí precisa estar perto. O esporte nos mostra muito sobre isso, não é, Milton? Assim, aquele olhar clínico, aquela condição. Olha, esse menino aqui, ele é muito temperamental, ele é muito explosivo. Mas no esporte, nós vamos colocá-lo, aí ele vai prender o grupo. Olha, eu vou dar para ele a braçadeira de capital. Então, ele, aquilo ali para ele já vai ser um alto controle. É isso, né? Esse olhar sensível, assim, do líder, né? É isso, de mostrar o que se tem de potencial. Porque todos nós temos potencial. E o equívoco na liderança é apontar só as dificuldades. Olha, não está legal, entende? Apontar o dedo para aquilo que não foi bem feito. E é o contrário. Eu preciso desenvolver, para desenvolver, eu preciso conhecer a pessoa, o que ela tem de bom. Sabe a criança bem bagunceira, arteira, que o professor pega e fala assim, olha, esse vai ser o líder da turma, esse vai me ajudar a controlar a turma? E isso é ótimo, funciona mesmo. Porque, às vezes, para aquilo, ele é bom. E ele explora aquele potencial nato ali, já de articulação, de eficácia. Exatamente, de atenção, de percepção. Eu nem sei o que que isso aconteceu. Por que que isso acontecia comigo quando eu era pequeno? Por que será? Gente, a próxima característica de um bom líder está aí na tela para você. Sendo ele extrovertido ou introvertido, ele precisa atuar dentro da premissa da liderança. Liderança sustentável, com simplicidade, tempo, responsabilidade, recursos, acompanhamento, aperfeiçoamento e emoção. Exatamente, são as sete características para uma liderança sustentável. Porque ter cargo de liderança, qualquer um pode ter. Isso é cargo, é função. Mas, de fato, ser um líder, esse não é para qualquer um, não. Olha qual que é a primeira característica. Simplicidade. O que é isso? Foco, objetividade. Visão, sabe onde quer chegar. Visão, aproximar das pessoas. É o contrário daquelas pessoas que assumem um cargo de liderança, já muda a pose, o jeito de falar. E a primeira coisa que faz... Já não conversa com subalternos. Exatamente, portas fechadas. E isso é um equívoco. Porque aí que você precisa estar perto das pessoas. Ainda que isso seja difícil, porque numa equipe grande, por exemplo, o líder nem sempre vai ter tempo para estar tão perto. Mas ele precisa ter mecanismos para isso. Então, de maneira simples, diante de um problema, o que é simplicidade? Diante de um problema, o líder, ele não é contratado, ou não se espera dele, que ele diga assim, não tem jeito. E como é que a gente sai, foge desse não tem jeito? De maneira simples. Vamos pensar em opções, em saídas, né? A primeira simplicidade... Depois do tempo. Tempo. Nosso tempo, tempo aqui, não tem amor. Eu sou professora, estou acostumada a falar horas sobre o mesmo assunto. E aqui tem que ser mais objetivo, curtinho. Isso é fundamental. Se você perde o tempo... E o líder, ele está pressionado pelo tempo, o tempo todo, assim como os seus liderados ali, né? Exatamente. Então, ele tem que saber priorizar, cobrar prazos, como você disse aí no início. E a responsabilidade, que é o terceiro item, é aquela condição onde ele se faz também o modelo para os outros também, né? Sim, e ele, nessa questão da responsabilidade, ele precisa ser publicamente responsável por aquela área, por aquela entrega e por aquela equipe. Então, não é história assim, olha, deu tudo certo, o mérito é do líder e deu tudo errado a culpa da equipe. Não, a responsabilidade pública dele, tanto que você, como líder, precisa saber muito bem escolher a sua equipe. Isso é uma responsabilidade do líder. Eu, como gosto muito de esporte, eu sempre faço assim, a minha cabeça às vezes pensa muito ligada a isso. Por exemplo, um time pede, o técnico chega, olha, nós só assumimos aqui a responsabilidade. Nossa, o líder, né? O técnico quer... Ele não joga, mas é importante ele estar junto. Ele dá o tom, não é? Ele dá o tom, ele incentiva, ele bota aquela equipe pra cima. Ou, dependendo de uma fala, o líder pode jogar uma inteira... Joga todo mundo pra baixo. Inteira. E aí, a última palavra, vou insistir nela, a gente vai chegar nela, mas é emoção. Emoção. E se a sua emoção está afetada, você gosta de esporte, qual que provavelmente pode ser o resultado? E nós, brasileiros aí, em época de Copa, hein, já vimos isso muito. Ainda disso. Pois é, já vimos muito isso aí, né? Tristeira. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super. Inspirando você. Acesse, curta e siga-nos. Obrigado.